Sejam bem-vindos aqui ao Abrigo 76, eu sou o Daniel e aqui neste canal eu trago conteúdos de edição de vídeo, gravação, dentre outros assuntos relacionados à criação de conteúdo pela internet. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo mostrando como fazer uma logomarca para o seu canal e sem precisar instalar nenhum programa. A primeira coisa que você deve saber sobre uma logomarca é que ela vai carregar a identidade visual da sua marca. Aqui no meu canal eu adotei a logo com um símbolo no toyar e o número 76. Um dia eu vou explicar para vocês o porquê dessa logomarca, mas por enquanto atente-se só às cores e ao tamanho do 76. Veja aqui embaixo que mesmo num tamanho um pouco menor, vocês ainda conseguem enxergar as cores amarelo e preto e conseguem enxergar também o 76. Tenham em mente que a logo de vocês vai ser vista em várias telas com vários tamanhos diferentes. Então não coloquem muito texto, muita coisa escrita que não vai dar para ler. Eu vou mostrar para vocês um site onde nós podemos escolher primeiro a paleta de cores da sua logo. É muito importante que você escolha a paleta de cores e só depois de escolher a paleta de cores você vá direto para a criação dela. Esse site aqui dá ideia de várias paletas de cores e do lado de cada paleta tem o código hexadecimal daquela cor. Eu vou pegar aqui e mostrar para vocês como utiliza aqui esses códigos. Para construir sua logomarca nós usaremos o site canva.com. Aqui você pode se registrar com o Google, com o Facebook ou por e-mail. Eu já tenho o meu registrado, registrem o de vocês, eu vou apenas entrar aqui no sistema. E depois de entrar você vai ter alguns tipos de projetos recomendados. No meu está recomendando o logotipo logo de cara aqui, porque eu já visitei este logotipo. No de vocês vai estar aqui na segunda ou terceiro clique. Então é só procurar aqui logo, clicar em logo e entrar. Eu vou dar uma noção básica de todas as ferramentas que você tem aqui dentro do canva para você poder construir sua logo. No primeiro menu templates você pode escolher um modelo como ponto de partida para sua logomarca. Vamos dizer que você escolha esta daqui. Ao clicar ela já vem com todos os elementos para cá. Vem com fundo, vem com os textos e vem com as imagens. Basicamente você vai trabalhar com este tipo de material aqui. Imagem, formas e texto e um fundo. Para movimentar é muito simples, é só clicar e mover qualquer coisa. Quando você clica em qualquer uma delas, acende as opções aqui em cima do que você pode fazer com elas. E todas as ferramentas são iguais as de qualquer programa, como as ferramentas de texto, ferramenta de cor e ferramenta de imagem. Algumas dessas imagens você consegue trocar as cores e fazer alguns efeitos. Não são todas, ok? Se você não gostar deste modelo, você pode trocar por outro. No segundo menu, você tem aqui o menu de upload. Este menu lhe possibilita fazer upload das imagens que você tem no seu computador. Se você tiver qualquer imagem que você queira compor na sua logo, você vai escolher esta imagem no local onde ela estiver. Vai clicar na imagem e clicar em abrir. Eu aconselho que vocês trabalhem com PNG, com fundo transparente, para que quando vocês tragam esta imagem para dentro do projeto, ela não traga também o fundo. Vamos deletar aqui. O outro menu é um menu de fotos. Aqui você pode escolher algumas fotos. Inclusive, algumas dessas fotos podem compor o fundo da sua logo. Se você clicar, por exemplo, e arrastar aqui, você consegue arrastar e utilizar apenas um pedaço da imagem para poder compor o fundo da sua logo sem nenhum tipo de problema. Vamos dizer que eu queira esta posição aqui. Quando eu clicar aqui fora, ela vai assumir o fundo. E se você quiser tirar este daqui, você pode simplesmente deletar e fazer sua logo a partir de uma imagem. Além disso, temos o menu elementos. Aqui no menu elementos, você vai ter os elementos em destaque. Dentro dos elementos em destaque, você pode clicar aqui em ver tudo. Ele abre tudo para você. E você vai perceber que alguns têm uma coroa escrito PRO e outros são simplesmente grátis. O PRO, como o nome já diz, é para quem paga uma assinatura PRO. Não é o meu caso. Então, se você for utilizar este daqui e quiser utilizar tudo grátis, não tem problema. Tem os em destaques, os linha, formas. Uma coisa que você vai precisar usar é forma. Vamos clicar nesta forma redonda aqui e posicionar ela no canto esquerdo. Aumentar. E eu vou trazer aquela imagem para frente ou pegar o círculo e colocar para trás. Para isso, eu vou clicar no círculo. O vídeo ainda não acabou, mas se você precisa de uma ajuda maior, uma consultoria particular, eu presto essa consultoria para os assinantes do canal. Então, se você quer tornar-se assinante, você vai vir aqui no canal Abrego 76, clicar aqui em Seja Membro. E depois vai escolher entre o nível Membro da Cúpula, Consultoria e Consultoria Master. No Membros da Cúpula, você vai receber meu WhatsApp e vai poder falar comigo e tirar dúvidas durante o dia. No nível Consultoria, além das dúvidas via WhatsApp, você vai poder ter uma aula todo mês para eu te ensinar a editar seu vídeo, a fazer a sua gravação ou até para configurar o seu programa. E caso você queira uma ajuda bem maior, no nível Consultoria Master, eu ajudo você a fazer sua logomarca, ajudo você a fazer sua capa do canal, analisa o seu canal, gera um relatório mensal sobre o andamento do seu canal, o que você precisa ou não para melhorar. Além de receber duas aulas sobre qualquer assunto que eu trago aqui no canal e vamos continuar. Vai acender alguns menus aqui e um deles é posição. No menu Posição, no menu Posição, vocês obtenham opções para frente, trazer para frente, para trás, ele vai um recuo para trás e enviar para trás, ele vai todo para trás. Cuidado com letras pequenas, como eu falei no início. Deixa eu botar apenas duas letras aqui. Esse fundo daqui, eu vou aconselhar para vocês que coloquem um fundo preto, para facilitar na hora de você deletar este fundo. Vamos pegar um quadrado, vamos esquecer aquela foto que eu coloquei só de exemplo. Esse quadrado aqui vai ser preto. E eu vou colocar ele todo para trás, clicando em Posição, enviar para trás. Vamos supor que eu tenha terminado minha logo e agora eu queira tirar o fundo. Antes de tirar o fundo, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu não mostrei dentro do Canva. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo detalhado de todos os recursos do Canva. Mas tem aqui texto. É muito intuitivo, é só clicar no texto e o texto vai aparecer aqui. Você altera. Deixa eu deletar. Tem música, mas para esse projeto nós não vamos utilizar. Tem vídeo e tem fundo. Provavelmente vocês utilizem tudo isso aqui. E tudo é a mesma coisa. É só clicar e ele já vai aparecer lá no fundo. É muito, muito fácil utilizar o Canva. Agora vamos exportar, clicando em Baixar. Como eu não utilizei nada pago, ele está deixando eu baixar aqui totalmente de graça. É só clicar em Baixar. Já foi baixado como sh.png, só que o fundo está preto. Vamos nessa ferramenta aqui agora, PixLR. Eu vou deixar esse link aí na descrição para vocês. Vocês vão clicar aqui no primeiro botão Editor Avançado. Percebam que este editor é muito parecido com o Photoshop. Vamos clicar em Abrir Imagem. Vamos apontar para a sh.png e clicar em Abrir. Agora para tirar o fundo é muito simples. Você vai clicar nesta tesourinha aqui, Recorte Máscara. Vai clicar aqui em Recorte Mágico. E depois clicar na cor que você quer que suma. Como eu coloquei preto, foi muito fácil retirar. Se for uma cor muito escura aqui na borda, coloca verde cana ou alguma cor que contraste muito. Agora vamos baixar. Para baixar é só clicar em File. Salvar. O nome que você quer. O formato pode ser png 500x500 e clicar em Baixar. Ele baixou com o mesmo nome, sh, só que entre parênteses 1. Vamos abrir o arquivo. E ele está aqui agora sem fundo. Vamos fechar. E agora vamos no canal fazer a troca da logo. Vamos clicar aqui no ícone do meu canal. O seu pode ter apenas a letra do nome do seu canal. Você vai clicar. E depois vai vir em YouTube Studio. Quando você acessar o YouTube Studio, você vai vir aqui embaixo em Personalizar. Aqui tem onde colocar o trailer do canal. Tem os vídeos para os inscritos. Tem a personalização do seu canal. E depois tem o menu Branding. Você vai clicar nele. E agora você pode trocar a logomarca. Basta clicar em Remover. E depois clicar em Alterar. E enviar a marca que você quer. Eu não vou enviar justamente para não trocar o meu. Mas o passo é esse. Era só clicar aqui em Abrir. E ele já ia remover. E estaria finalizado o processo. No próximo vídeo eu vou mostrar como construir essa capa do canal. Da forma mais simples possível. Como eu fiz com este vídeo. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você. Eu devo trazer uma série de como criar conteúdos para a internet voltada para imagens. No caso thumbnails, logo. Tudo através do Photoshop. Esse vídeo foi com o Canva. Um programa mais simples. Mas quando eu começar a série do Photoshop. Eu vou começar ela específica para a criação de conteúdo pela internet. E se você tem interesse nessa série. Deixe um comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Deixe um like. Se inscreva para não perder os próximos vídeos do canal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho